Fala jovem, eu sou o Márcio Viano e nesse vídeo você vai ver unboxings de um produto da China, sem taxa, muito mais barato que aqui no Brasil, tenho certeza que você vai curtir muito esse vídeo, então já deixa o like, estou vendo que você não está inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, eu tenho certeza que você vai curtir muito, vamos lá? Fala jovem, dia feliz é dia de unboxing, bom pessoal, só uma ressalva aqui dos nossos queridos correios, se sabe se lá, conforme foi o transporte, veio meio zoado, está balançando aqui dentro pessoal, talvez não apareça no microfone que eu estou usando na tela, mas está balançando aqui dentro, estou meio preocupado, e é um CPU Cooler, para resfriar aquele Ryzen 5600G, nem precisava, mas como ele não veio com o Cooler Box, aí eu resolvi comprar esse daqui para o cliente, vamos abrir, momento satisfatório, Fiquei até preocupado, porque olha a fotinha, letras chinesas com essa fotinha aqui, não sei né pessoal, mas a princípio não parece um tijolo, vou colocar aqui mais para cima para vocês verem, Pronto, para ficar melhor, vamos abrir, ele não tem lacrime, já veio aberto aqui, já veio com o adaptador aqui de Softchain 2, deve ser isso que estava balançando, manual, bem interessante, aqui a embalagem é bem forçada, olha, aí sim, Calou minha boca, estou bem preocupado, acabou que ele veio todo bonitão, todo reforçado, como que abre aqui? Ah, tem aqui, olha, imaginei que ele fosse maior, pensei que ele fosse um Infante 120, não é, propaganda enganosa, Para soltar aqui, eu não queria rasgar isso daqui, Vê se eu não conseguir tirar, sem rasgar, porque isso aqui é interessante, Muito bem protegido pessoal, olha que coisa linda, Olha que maravilha pessoal, tem aqui os adaptadores, colocaram o nosso M4, Esses fones aqui, eu acredito que sejam de 90 milímetros, 6 redpipes, Bem interessante pessoal, o que vocês gostaram nele? O visual, o tamanho que não é tão grande, Os hitpipes, olha que maravilha, Novíssimo, novíssimo, Cheirinho, aquele cheirinho agradável, que a gente gosta, Ah, os fãs são RGB, Prometem ser RGB, Eu não estou encontrando aqui, Como seria, Esse controle, Porque aparentemente não tem controle, Do RGB, Ou se é uma cor só, Bom, Na propaganda dizia, Que eles são RGB, Tem 3 aqui, É isso mesmo, E aqui está dividindo, Entram 2, Aqui entraram 2, E aqui entrou uma só, E eles saem, Para entrar naquele, Conector de 4 pinos, Do Ciclofam, Bem bonitão, O que vocês acharam, Dessa criança aqui, Pequeno, Não é exagerado, Ou seja, Você não vai ter problema, De tamanho, De espaço, No seu gabinete, E bem bonitinho, Não é o produto, Que eu vi na foto, Aparentemente, Vou até confirmar depois, Essa criança aqui, Saiu por menos de 150 reais, Aqui no Brasil, Um cooler, Com 3 fones AMGB, Com certeza, Vocês não vão encontrar, Esse preço, E eu também vou deixar, Aí na descrição, O link dessa criança, Para você avaliar, Se vale a pena trazer ou não, Não foi taxado, Muito bonito, Aqui no Brasil, Está para lá de 250 reais, Um cooler, Similar, Com esses 3 fones aqui, Eu só me decepcionei, Na questão do tamanho, Porque no tamanho, Aparenta-se aquele cooler, Bem maior, Com fone de 120 milímetros, Aqui, A gente já viu, Que não é, Mas, Os nitpipes, São maravilhosos, 6 nitpipes, Muito bonitos, Aqui já veio, Com, O adesivo de proteção, Lindão, 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 Beleza? Então, Pessoal, Se você gostou desse vídeo aqui, Deixa um like, Ajuda muito a gente, E eu estou vendo, Você não está inscrito no canal ainda, Se inscreve no canal, Ativa aquele sino de notificações, E marca todas as postagens, Para você não perder os próximos vídeos, Até a próxima, Valeu e, Fui, Fiquem de olho, Que coisa linda, Sensacional, Tchau, Tchau,